Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Pessoal, é o seguinte, domingão eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês no canal. Na verdade, eu tô com essa ideia já faz um tempinho e eu vou colocá-la em prática hoje. Primeiramente é o seguinte, vocês já viram aí no título, né, do vídeo, basicamente, do que se trata o vídeo de hoje. Mas antes eu tenho uma perguntinha pra fazer pra vocês, hoje eu coloquei uma camiseta um pouquinho antiga, um pouquinho, não é tão antiga não, né. Você que já tem 20 anos ou até um pouquinho menos, talvez se lembrará dessa camiseta. Mas a minha pergunta é, inicialmente, vocês se lembram de que ano é essa camiseta? Quando o Cruzeiro usou, ela é bem marcante pra mim, por um aspecto, não vou falar aqui agora porque senão vou entregar pra vocês de que ano se trata, mas eu quero saber se vocês sabem de que ano se trata essa camiseta aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas tem aqui o patrocinador Xerox, meio inusitado, né. Como vocês já viram aí propriamente no título, eu vou responder Atleticanos. É isso mesmo. Eu não sei se eu posso chamá-los de haters, né, mas alguns são sim haters. Vem aqui nos comentários dos vídeos nossos do Cruzeiro pra trazer ódio, trazer palavras ofensivas, mas eu tô é que se lasque, beleza? Vamos, então, trazer aqui alguns comentários, perguntas bem inusitadas de Atleticanos, né. Vamos entrar na bolha do Clube Atlético Mineiro, na bolha dos torcedores atleticanos, tentar respondê-los, né. Eu vou responder aqui no vídeo, mas eu quero que vocês também respondam nos comentários, beleza? E outra coisa também, se vocês me pedirem bastante aqui nos comentários, eu posso trazer aqui perguntas de vocês e responder, tá bom? Porém, outros canais do Cruzeiro já fazem isso, o canal 6x1 faz isso, eu sei que outros canais também fazem isso, enfim. Se torna meio clichê. Uma coisa diferente é justamente o que eu tô trazendo aqui, é torcedores do outro lado sendo respondidos aqui pelo canal. Mas se vocês quiserem, desejarem e pedirem bastante aqui nos comentários, eu também trago aqui pra vocês um momento aqui, respondendo as perguntas relacionadas ao Cruzeirão. Bora começar então, pessoal? Bom, primeiramente o Christian Camargos. Christian Camargos, eu não entendi esse Camargos no plural, né. Logo, um atleticano que não tem plural nos seus títulos, mas ele mencionou, ele comentou o seguinte. E começaram as reuniões pra ver quem vão ser os próximos a tomar calote. Bom, eu conto ou vocês contam? Que o Atlético Mineiro tá dando calote nos próprios funcionários há meses, né. O atleticano falar de calote é muito comédia, né. Logo, o Atlético Mineiro que quase perdeu também 6 pontos por uma dívida do Michael Suel com a Udinese. Só não perdeu porque arrumou um parceiro de última hora aí que conseguiu. Aos 48 segundos do tempo, ajudaram a pagar essa dívida. Mas assim, o Sérgio Sete Câmara já dava como certo essa perca de pontos na Série A. O Atlético não paga salários há 3 meses. Ou seja, o Atlético não falar de caote para o Cruzeirês é comédia, né. O maior ídolo da história do Atlético Mineiro é o Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho entrou recentemente com uma ação na Justiça, querendo ali um valor bem alto referente a direitos de margens e outros pedidos. Ou seja, nem o próprio ídolo os caras pagam e querem vir pagar de bom mocinho para cima da gente. Aqui não, né, fiote? Bom, vamos seguir aqui, né. Agora, Maxwell Silva. Esse Pedrinho BH vai quebrar como o Cruzeiro quebrou. Olha o que eu estou falando, hein. Bom, Félio, é o seguinte, né. Se o Pedrinho BH, ele tivesse que ter quebrado por conta de ajudas ao Cruzeiro, não seria desta vez não. Vai por mim, viu. O Pedrinho ajuda o Cruzeiro há muito tempo. E olha, eu vou te falar o seguinte, não é à toa que a sua marca, né, não só o Supermercados BH, mas outras empresas do Pedrinho, vem crescendo tanto nos últimos anos, viu. É justamente por estampar a sua marca em times grandiosos como o do Cruzeiro. É meio até hipócrita e irônico que você está mencionando, porque se o Pedrinho tivesse que arrebentar por conta de ajuda ao Cruzeiro, já teria acontecido há muito tempo. Então se ele está abrindo o Supermercados BH todo mês, é graças justamente a ter ali, né, a sua marca estampada em uma camiseta que equivale a 9 milhões de torcedores. Por exemplo, se juntar a torcida do Atlético com a torcida do América, dá mais ou menos metade da torcida do Cruzeiro. E é óbvio, né, que ele também estampa a sua marca em clubes menores, como o Atlético Mineiro. Mas é graças a ele estampar a sua marca em clubes gigantes, como o Cruzeiro, é que ele consegue todos os meses, não só manter as suas contas em dia, mas também se enriquecer cada vez mais. É uma via de mão dupla, entendeu, fera? É uma via de mão dupla. Pode ter certeza que o Pedrinho é muito mais inteligente do que você, beleza? Esse comentário aqui agora que eu vou trazer do Alexandre Eustáquio foi sobre um vídeo que eu falei da arrogância, né, que está meio que escancarada em algumas falas recentes do presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Sete Câmara. Aí eu fiz um vídeo sobre isso e o Alexandre comentou o seguinte. A diferença é que a galinhada vai ter onde tirar o dinheiro, ao contrário das, né, Marias, que está adiantando receita até 2050. Vamos subir cabulosinho. É engraçado esses caras. Eu queria saber o seguinte, de onde o Atlético Mineiro tem dinheiro para pagar a dívida? Me fala, vendendo shopping? Fera, o seguinte, o Rodrigo Capello, nessa semana que se passou, ele trouxe algumas informações sobre o balancete de 2019 do Atlético, né? Ele foi questionado, e se o Atlético vender o shopping, avaliado em não sei em quantos milhões aí. Mas é um valor que aparentemente daria para pagar as dívidas do Atlético Mineiro. E se o Atlético fazer isso? Bom, a resposta do Rodrigo Capello não foi nada animadora. Segundo o mesmo, não adiantaria nada, né? Já que o fluxo de juros das dívidas do Atlético Mineiro são muito altas. Então o Atlético, ele conseguiria amortecer um pouco a dívida. Mas ela ainda se manteria num valor bem alto. E consequentemente, como essas dívidas têm que ser pagas? A crise atual que existe lá, financeira, porque vale lembrar, o Atlético não paga salários há três meses, ela se manteria da mesma forma. Então, o Atlético não achar que é riquinho. Sinto muito lhe dizer, mas essa história aí é para boi dormir. E outra coisa, o Atlético só está conseguindo construir estádio, porque conseguiu uma doação de um terreno do presidente da MRV. Essa história está muito mal contada ainda, e eu tenho um segredinho para contar para vocês, atleticano. A conta vai chegar, viu? Chegou para o Corinthians, não chegou? Vai chegar para vocês também. Vocês estão achando que o Atlético Mineiro não vai gastar nenhum real com esse estádio? Vocês estão achando de verdade que vocês não vão ter nenhum débito com esse estádio? Que o Papai Noel chegou e deu de presente para vocês, 100%? Só para a name right? Só coloca o nome de MRV no nome do estádio, está tudo certo? Vocês estão malucos, vocês estão numa bolha, gente, muito grande. O Atlético ama estar numa bolha, né? Mas enfim, é um segredinho que eu estou contando para vocês, tá bom? Então, Alexandre Eustáquio acha que é rico, que a galinhada tem dinheiro. Cadê esse dinheiro que os funcionários não estão vendo a cor há muito tempo, hein? Vamos agora para esse maluco aqui, ó. O Wiener Galon Day. Isso aqui é um comentário um pouco antigo, inclusive antes da dívida ser paga, né? Referente à dívida com o Zória da Ucrânia, sobre a contratação do William. Maria, vai pagar a dívida do bigode e vai quebrar. Mano, quer dinheiro? Pagar Rafael, pagar a dívida Fred Coney, Menos Seis, Centenário Nascer, Só Cara Vencido, Fábio, Maria Mão de Alface, Cabral, Robinho Pipoqueiro, Edilson Barrigudo Vovô, Léo Freio de Mão Puxado, Novo Presidente das Marias é Mágico. Esse aqui fala nada com nada, né? Nem sei se vale a pena comentar, mas é mais um atleticano totalmente iludido da vida. Mais um atleticano desde uma bolha. Mas não dá para comentar um trem desse, né, gente? Acho que nem compensa comentar, né? Porque não tem um comentário. Não é que não tem argumento, é que, assim, é um monte de merda que o cara escreve aqui, sem sentido nenhum, né? Não sei se vocês conseguiram entender o sentido desse cara. Eu não consegui entender. Mas é legal trazer esse comentário para você ver, assim como o atleticano é deb mental. Continuando. Agora o Mauro Lúcio. Meu canal se chama Cruzeiro Nostalgia, e o cara comentou o seguinte, de agora em diante é só nostalgia. Está que nem museu, só coisa velha. E eu acho engraçado o paradoxo que o atleticano gosta de fazer. O Cruzeiro acabou de ser bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e em 2018. Acabou de ser campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né? Em 2013 e 2014. E o último título do Atlético Mineiro no Brasileiro. Vamos ficar só com o Campeonato Brasileiro, como um parâmetro aqui? A minha pergunta para esse atleticano é, qual foi a última vez que vocês levantaram um título de campeão brasileiro? Foi agora? Nos anos 2000? Década de 90? Década de 80? Cara, foi em 1971. Se alguém aqui vive de museu, parça, é você. É por isso que eu tenho raiva de comentar, falar de atleticano, porque é um paradoxo maluco. É uma bolha, velho. O cara, vou repetir para vocês, de agora em diante é só nostalgia. Tá que nem museu, só coisa velha. O que é coisa velha para esse cara, que conquistou o último brasileiro em 1971? Me fala, velho. O Cruzeiro conquistou duas Copas do Brasil recentemente, agora, há dois, três anos. E o nego, tipo... Gente, comentem. É porque eu não consigo entender cabeça de atleticano. Vamos continuar aqui, tem mais absurdo. Olha o Paulo Mota. Não sou atlético. Hum... Que essa cara de viadinho aí. Mas vamos lá. Mas o Galo está tirando onda, construindo estádio. E vocês, rumo a ser. Tomou no... Essa raposa. Bom, primeiramente você é atleticano. Esse bigodinho de viado já entrega, né? E está tirando onda, construindo estádio. É o que eu mencionei sobre algum comentário anterior aí. Esse estádio vai sair caro, viu? E outra. É legal. Eu gosto do fato do Atlético estar construindo estádio. Porque é sempre bom o Cruzeiro ter mais uma casa para chamar de sua, né? Porque o Mineirão sempre foi nosso. O Independência, o Cruzeiro domina também. E agora a gente vai ter mais um estádio para poder levantar a taça. Então é legal ter diversidade de locais onde o Cruzeiro pode ser campeão. E agora para finalizar, um comentário, o mais coerente deles, da Thaís Finelli. Ela falou o seguinte. Cruzeirense, com C, né? No final. É igual cachumba. Cai e fica enchendo o saco. Ai, ai. Isso é verdade. Por quê? Porque a gente pode ser arrogante mesmo na Série B. O Atlético não tem que pôr na cabeça o seguinte. Não dá para discutir com o Cruzeirense. Não tem o que vocês argumentarem. O Cruzeiro, por exemplo. Para vocês terem uma noção. Os dois anos mágicos do Atlético Mineiro foi 2013 e 2014, não foi? Quando o Ronaldinho revelou vocês, vocês ganharam a América. Em 2014, vocês conseguiram ganhar o título da Copa do Brasil. Lembram? Então, justamente nos dois anos de maior impacto de títulos para o Atlético, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Ou seja, o Atlético, cara. Não tem como se sobressair do Cruzeiro e nunca vai. Entenda de uma vez por todas. Quer falar de título? Não tem história. Não tem conversa. Vocês querem falar do quê? De torcida? O Cruzeiro tem um dobro. A Datafolha, a última pesquisa de torcidas, mencionou que 2% da população brasileira é atleticano e 4%, ou seja, o dobro é cruzeirense. Vocês querem falar do quê? De, sei lá, jogadores que o Atlético revelou. O Atlético não revela jogador. É jogador que revela o Atlético. Já o Cruzeiro é só craque, fera. O maior deles, que saiu da categoria de base e estreou no profissional, foi o Ronaldo Fenômeno. Só o Ronaldo Fenômeno. Só isso. Só esse nível de jogador. Então, assim, atleticano, não tem como vocês discutirem com cruzeirense. Põe na cabeça de uma vez por todas que mesmo o Cruzeiro, na Série D, vai continuar sendo o maior com o Atlético Mineiro. Bom, pessoal, é isso, né? Eu trouxe alguns comentários. Não foram muitos. Mas vão por mim. No canal tem vários comentários desse nível de atleticano. E eu achei legal fazer esse quadro aqui semanalmente. Porque a gente consegue ter um contraste bacana, né? Da bolha que vive certa as equipes. E, principalmente, a gente pode trazer durante a semana um momento engraçado aqui no canal. Beleza? Curtiram? Comentem aí. Deixem aquele like. E se também não curtiram, comentem o porquê. Fechado? E é isso, Chinazul. Espero que vocês tenham aí uma ótima continuação de domingo. Fiquem com Deus. Na paz do Nosso Senhor. Até a próxima. Eu fui. Tchau!